Quando o grande faz Você que se liga na Globo São imagens ao vivo Caio Ribeiro, sua expectativa, comentarista Globo Boa noite Caio Boa noite Luiz A expectativa é de um jogo cheio de emoção Eu espero um grande jogo aqui Na tela da Globo pra você Autoriza Ricardo Marques Ribeiro Bola rolando Boa noite Luiz Boa noite Luiz Um chutão lá pro ataque Cruzamento Bateu pro gol Se pega em cheio meu amigo Ele abre esse sorriso amarelo aí Esse sorriso amarelo dele é quando ele fala Puxa vida Eu normalmente acerto Mas é um chute bem difícil Ele não conseguiu pegar bem na bola Aí se manda na direita Bateu pro gol Entrou Gol E o gol é muito bonito A conclusão é perfeita Agora os dois zagueiros falham E falham feio no lance Pega muito bem de chapa no alto A gente faz um belíssimo gol Deu uma rifada de bola Cruzamento Bateu pro gol Bateu Gol E empata o jogo Aproveitando o rebote E a bola vai pro fundo da rede E aí Boa noite. Aí o argentino. Mas não foi legal não. Cristiano Ronaldo. E a bola vai saindo em lateral. Bateu pro gol! Ele fez tudo que tinha que fazer. Só que a bola não toca no pé dele como deveria. Ela tem que tocar na parte interna do pé completa. Que aí ele dá a direção que ele gostaria de dar. Marcelo. Tenta fazer a ligação. Que toque. Ele recebeu. Levantamento. Aí, Guilherme. Bale. Bale. Chutão lá pro ataque. Bale. Marcelo. Bale. Marcelo. Bola tocada. Aí saiu jogando. Mais uma bola longa. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Marcelo. Cruçamento. Gool! Do Real Madrid! E aí Aplausos O jogo é tenso Bolinha anuncia que tem gol acontecendo Tentou o passe Recebeu em profundidade Levanta o braço e apita Fim de papo no primeiro tempo Bota rolando Está valendo Começa o segundo tempo É comecinho de segundo tempo Para você E a sobra Que isso Inacreditável, Luiz Que chance, hein Vai ganhar a camisa Será que é para a camisa do Inacreditável Futebol Clube? Você daria a camisa, Caio, para ele? Daria Está debaixo do gol Acho que deu meio que uma canelada na bola Aí o argentino Aí tenta o passe mais à frente Pé direito Rola ali atrás No fundo Toma e cruzamento A bola é boa Que toque Lateral Tony Kroos Descolou o passe na direita Bateu para o gol O goleiro defendeu O goleiro defendeu Defesaça, Luiz A queima roupa O tenta no canto Defesaça Tocou de cabeça O goleiro defendeu O goleiro defendeu O goleiro defendeu Isso aconteceu praticamente durante todo o tempo, todo o ataque com a defesa, o sistema defensivo desorganizado e novamente aproveitou. Domina, tenta a jogada individual, bola tocada, Toni Kroos, fez o passe lá na ponta direita, aí Gareth Bale, e a bola vai saindo em lateral. É um chutão lá para o ataque, aí Toni Kroos, o Madrid ajeitou na direita. Tentou o passe. Sai jogando, trabalhando mal. Bale. Bola tocada. Deu um chutão para o ataque, não saiu pensado não. O passe, né, Luiz? Ele recebe pelo lado direito. Agora, o posicionamento de quem vai receber a bola, a movimentação, facilita muito o passador também. É sempre um time muito perigoso. Deu um chutão para o ataque, não saiu pensado não.